Olá! Hoje o meu papo é com vocês, a pegadinha de plantão. Então, pessoal, sabe aquele vestidinho que vocês têm no guarda-roupa e que vocês imaginaram que não fosse usar mais? Eu tenho uma super novidade para compartilhar com vocês. Pessoal, esse é um vestido de noiva, pasme, é um vestido de noiva branquíssimo, todo na renda. Olha só o que vai acontecer com esse vestido de noiva que você achou que não fosse usar mais. Então, esse procedimento, pessoal, é muito bacana. Aqui eu tenho um corante, tá? Eu vou fazer aqui um processo bem interessante, né? Eu escolhi a cor azul, que é o azul lunar, para dar vida para o branco. E vocês vão ver o resultado, hein? Aguardem! Pessoal, essa é a parte que eu gosto muito, que é a parte do bordado. Então, aqui eu estou usando algumas pérolas, alguns vidrilhos jabloneques para dar uma vida para o vestido. Pessoal, olha que bacana, a Rô está usando o vestido que era branco, um vestido de noiva, que agora está prontinho, é um vestido que está bordado, é um vestido que ficou espetacular, serve madrinha, serve principalmente formanda, é um vestido ousado. E quem diz que o vestido de noiva você não vai poder usar duas vezes? Esse é o resultado, pessoal, daquele vestido simples que vocês viram. Um vestido dourado, de alcinha, um vestido bem simples mesmo. Olha que bacana! Agora tem uma renda toda bordada, tem uma manga espetacular no ombro só, e com certeza vocês vão arrasar como madrinha, principalmente como formanda, pela ousadia. Então, pessoal, agora não tem desculpa, hein? Para você que quer economizar e aproveitar aquele vestido que vocês têm em casa, chegou a hora. E a Costumizei está à disposição para criar o vestido dos sonhos dentro daquilo que você já tem. E a Costumizei está à disposição para criar o vestido dos sonhos dentro daquilo que você já tem. E a Costumizei está à disposição para criar o vestido dos sonhos dentro daquilo que você já tem.